Música Oi gente, bom dia Mano São 3h23 da manhã E hoje é quarta-feira Dia 30 e é... Hoje é meu primeiro dia de aula E eu vou gravar Minha rotina pra vocês Que é nada mais ou menos Que eu acordando Tô pensando por que eu tenho que acordar cedo E é isso Então, o joinha no like Se inscreva no canal E... Oi, Blue Gente, se ele começar a piar agora Meus pais vão... Vão... E... É nóis Já volto Gente, já coloquei o uniforme Vou acolher minha mãe E... Eu não filmei o que eu coloquei o uniforme Tipo, escolhi da roupa Porque eu não... Ai... E no meu... Na minha escola eu tenho que ir de uniforme Então... Eu já tinha preparado Ontem Eu sou aquela pessoa que estraga a graça do vídeo Mas é isso O que eu tô falando? Gente, eu tô com tudo Ao tutorial de hoje Meninas, eu vou ensinar Como se tirar o cabelo delicadamente Gente, eu não como de manhã Eu não consigo comer de manhã É tipo... Se eu como Eu passo mal Eu não posso comer Por isso que eu só vou beber água Se alguém adivinhar que hora é essa Eu dou um prêmio Caralho, a mochila Essa tá bonitinha, cara É... Olha isso Eu coloquei um chaveiro Que esse chaveiro aqui é meu e da Duda Sakamoto Que o dela é... Eu, ti E o meu amo muito Acho que é isso Não sei E... Olha que bonitinha Ela que... A Duda que trouxe pra mim O lado dos Estados Unidos Ela que escolheu E olha isso Tipo, ela tem bolso em coisa Tem um bolso aqui Tem um aqui, eu tô aqui Tem um aqui atrás Olha isso Cara, eu não... Eu quero compartilhar a minha super razão da felicidade da minha vida Que susto Continuando com o review da mochila, meninas O meu macaco Olha o nome do meu macaco Cadê? Mike Mike Stranger Things Ah, meu Deus Quando eu vi isso Eu quase tive um treco Assim Então, gente Meu pai já acordou Quase levei um treco com ele aqui do meu lado de pé E agora Eu vou pra escola E eu vou emendar Um vlog Tipo Do primeiro dia de aula Com a rotina Porque Se eu separar em dois vídeos Vai ficar muito ruim Porque talvez eu não consiga gravar tanto Então é isso Agora vamos pra escola comigo Uh Olha aqui pra minha escola Ela parece tipo minúscula Mas ela vai descendo E vai descendo E tem três unidades Essa daqui é só uma das unidades Imagina É gigante É gigante E tem trinta alunos na minha sala É muita coisa Uh Quando eu chegar lá dentro da sala Eu gravo mais pra vocês, galera Agora eu vou passar na secretaria Que isso, menina doida Gente, ninguém gostaria de aparecer no meu vlog A gente recebeu a primeira aula E eu não consegui gravar Porque ele chegou bem bravo Eu vou perguntar tudo, tá? Eu não vou perguntar E aí, gente, vamos lá O lado da câmera Oi, galera E aí, gente Vamos apresentar a sala Foi muito legal a apresentação Ela mentiu todo O que que eu menti? Ela falou que ela não é fofoqueira Ela é a mais fofoqueira da sala Você falou que não é fofoqueira Você falou que não é fofoqueira Você é mais fofoqueira Você chega às sete horas da manhã E ela não Ela disse ontem foi Ela chega aqui Que linda Você sabe o que aconteceu Eu falei ontem Ela, ela soube Você soube que o Justin Bieber Você vai Onde o Justin Bieber? Não Gente Ai Olha lá, olha lá Olha lá A bela de foqueira A foqueira E ele é muito bravo, né Bom dia, gente Esse é bom dia, minha gente Gente, eu liguei aqui Eu vou parar de graça Eu vou liguei aqui Gente, estamos no recreio agora Que neném Que neném De que é isso? Eu quero É meu agora É meu agora Gente, o que você está achando O primeiro dia de aula Uma bosta Uma bosta Ah, legal Gente, ela repetiu Ela era da minha sala Agora Oh, nossa Burra Burra Burra, meu amor Não, não é burra Ela era da minha aula inteira Então eu fiquei boiando Na aula Gente, ela era pra estar na minha sala Ela está no oitavo de novo Não, o Fábio falou muito Não, você vai estar Tendo a experiência novamente, né Gostei tanto Ela gostou tanto Que ela está de novo Não, eu vou ficar de novo Não A gente tinha que fazer uma redação E eu já fiz Eu É tipo Hoje eu deram uma imagem E aí A gente chegou E eu falava E eu já falei E tava merda Mas tudo bem E aí Eu vou ter uma hora de psicologia Porque eu não tinha Agora que eu vou ter E aí O professor vai ler E vai ajudar a gente Arrumar Ou seja Uma terceira Vai pro vídeo Porque eu sei que tá ouvindo Exemplares Você Tá tudo errado Meu Tá tudo errado O que você colocou Gente, olha aquela imagem ali Deixa eu falar com ela Eu vou embora Ó Bom, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixe o seu like E se inscrevam no canal Bom, gente Esse foi o vídeo, né Um beijo A Renata Natália, bota aqui Calma aí E a Natália já deixou o recado pra vocês E é isso Espero que vocês tenham gostado Do meu primeiro dia de aula E da minha rotina E é isso Um beijo E aí E é isso E aí E aí